Linha do tempo. Todos nós temos como referência também o tempo. Algo que eu fiz, algo que eu faço, algo que eu vou fazer. Nós respondemos às nossas experiências, nós estamos aqui no agora, mas passamos grande parte do tempo dissociados. Ou estamos rememorando um passado, que na verdade está no presente, ou estamos num futuro, que na verdade também está no presente. Só existe o presente, mas estamos muito ligados às nossas experiências. E de verdade, acho que a gente leva muito a sério a nossa experiência. Porque se a gente não levasse tão a sério as nossas memórias, não teria por que ter traumas, mágoas, porque só existe o agora, então vou me preocupar com o que aconteceu há 10 anos atrás, 15 anos atrás? É, deveria, mas a sua mente e o seu coração não pensam assim. Você simplesmente sente e lembra, poxa, por que foi assim? Se eu tivesse feito diferente, sinto uma dor, carrego uma mágoa aqui, lá da minha infância, sinto isso, poxa, fulano, não foi bacana comigo, ciclano? Me deu pouco, me deu pouco amor. O outro me fez mal. Aquele tempo era difícil. E aí você, quando você se associa, você se lembra disso, você fica revivendo, rememorando isso no aqui e no agora. Costumo dizer uma frase que é, se for para voltar no passado, que seja para buscar recursos. A gente volta no passado, dentro de nós, às vezes, para buscar recursos. Recursos que estão dentro de nós. E aí, meus queridos, nós temos uma linha do tempo. Essa linha do tempo tem um passado, tem um presente, tem um futuro. Nós estamos aqui, mas podemos ir para aqui. Nós estamos aqui, mas podemos ir para cá. Se você pudesse adentrar nesta linha do tempo, não seria tão difícil. Porque você já está dentro dela, de certa forma. As coisas que estão passando na sua mente no momento atual. As coisas que você tem sentido. Só que você traz todo esse passado consigo. Essas memórias, essas representações. E se eu pudesse revisitar momentos da minha vida, caminhando por uma linha do tempo, até o meu nascimento. Identificando eventos traumáticos, buscando recursos, utilizando ferramentas da PNL, hora para ressignificar, hora para ancorar. E se eu vim até aqui, como que eu volto? Passando novamente pela linha. Passando novamente pela linha. Então, nós vamos passar duas vezes pela linha. Posso ir para o futuro, Lucas? Existe o futuro? Ué, existe. Dentro de você. Dentro da sua mente, há uma programação de futuro. Tem gente que eu jogo no futuro. Passaram-se 15 anos. Onde você está? E a pessoa responde. Não estou na Terra. Estou aqui, numa colônia espiritual. Estou aqui preparando para o reencarne, sabe? Estou aqui. Onde você está? Estou no cartório aqui, rapaz. Preparando a papelada. Tem que juntar todas as vidas aqui para voltar, mas... Fui lá para o cara do cartório da fé, reconhecer firma. Rapaz, faltou um documento da vida 3. Tem que esperar agora, né? E eu assim, gente do céu, tem burocracia até no céu. Meu Deus. Aí, o que você faz com uma pessoa que você joga 10 anos para frente, ela já não existe mais na Terra? Que garantia que tem que ela vai morrer daqui a 10 anos? Nenhuma. Mas tem gente que é assim, sabe? Eu fui no Vidente e ele falou que com 59 anos, ó. 59 anos. Estou com 58. Rapaz, já estou sentindo os negócios. 59, você já começa a ficar mal. Você vai morrer. Porque você não vê vida depois do 59. Assim como a Luísa, que estava aqui contando, ela não via a viagem dela, não é? Porque o passaporte estava vencido, não ia ter viagem. Como é que você vai realizar uma coisa que você não vê? Então você não acredita que aquilo é real? Não é real. Significa que eu posso voltar ao presente e refazer a minha visão de futuro. Porque existem infinitas possibilidades. Nada está definido. Também posso ir para o futuro e me ver doente numa cama? Posso ir para o futuro e me ver quebrado na miséria? Posso. Desde que você reprograme a sua mente e crie uma nova realidade mental. Você cria a sua realidade interna. e a sua realidade externa é um reflexo da sua realidade interna. E se eu tivesse de bem com o meu passado? E se eu olhasse para o meu passado e simplesmente só sentisse coisas boas? Só trago gratidão. Só honro. E se eu olhasse para o meu futuro e me animasse muito pelo que vai acontecer ainda? Estou animado pelas próximas etapas da minha vida. E se eu tivesse foco e energia para estar realmente aqui no agora mais associado do que dissociado? Desculpe. Seria interessante, não é? Mas a gente está perdendo energia com medo do que vai acontecer no futuro e remoendo coisa que já nem existe mais. Segundo Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora, passamos 40% do tempo dissociados. Estamos fora do presente. Estamos no modo zumbi. Trabalha, vai para casa, come, dorme, toma banho. Quando está tomando banho, não está tomando banho, é só um corpo tomando banho, está com a cabeça em outro lugar. A hora que você está comendo, você não está nem sentindo o sabor da comida, você está em outro lugar. A hora que você está namorando com a esposa, você não está nem namorando com a esposa, nem ali, você está em outro lugar. Você não está em lugar nenhum. Você está viajando no futuro imaginário e no passado imaginário. E ambos são reprogramáveis, editáveis, ressignificáveis. Posso fazer essa linha do tempo de maneira mental, indo mentalmente até um passado, indo mentalmente até um futuro, mas como a gente tem espaço aqui, a gente também pode fazer isso utilizando de psicogeografia. utilizando do nosso espaço para definir passado, presente e futuro. Sibeli, você confia em mim? Você sabe que a gente pode encontrar de tudo aqui, né? E o que encontrar, a gente vai limpar, vai ressignificar. Aí eu vou precisar muito de você nesses momentos. Eu vou te hipersensibilizar para que, quando você pisar na linha do tempo, cada passo que você der pode representar dias, meses ou anos. Então, você pode estar pisando em uma memória, pisa em outra, mas quando você pisar na memória que não está bem fechada, que não está resolvida internamente em você, a emoção desta memória vai subir. Você vai sentir ela. E vai voltar para fora, você vai me dizer onde você está, quantos anos você tem, o que está acontecendo, e a gente vai limpar isso juntos. Perfeito? Para isso, eu realmente preciso que você aumente a sua acuidade sinestésica agora. Então, toma uma respiração profunda e apenas calibre, ó. Inspira. Pode fechar os olhos. Enquanto isso, a sua sinestesia vai amplificando, as suas sensações vão amplificando, vão aumentando, intensificando. Imagine que do centro da sua tese, do centro do seu peito, se projeta uma luz no chão, projetando toda a história da Sibeli. projetando agora, agora, dividindo, passado, futuro, passado para a esquerda dela, futuro para a direita dela, organizando na linha do tempo, todas as memórias, todos os eventos, os mais importantes, os mais relevantes. deixe-o aberto aqui, porque podem ter memórias boas também, e também podem ter memórias incômodas, que precisam ser ressignificadas, dessensibilizadas. Quando eu contar de um a três, você vai dar um passo para frente, Sibeli, e você vai se associar à linha do tempo. Ela já está aqui no chão, todo o campo, toda a sua vida, a sua história, até os seus zero anos de idade, e todas as possibilidades de futuro, porque nada está definido, a gente pode definir aqui agora. Então, um, dois, três, dê um passo para frente, entre na linha. Perfeito, muito bem. E agora, vire para a sua esquerda. Perfeito. E a partir de agora, Sibeli, olhe para a sua vida, sinta, como você está aqui agora, lembre-se da sua idade, e veja toda a sua vida. A cada passo que você der em direção ao passado, podem representar dias, meses, ou anos, e naquela memória que precisa ser trabalhada, você vai parar, e vai me dizer o que está acontecendo, e a gente vai trabalhar essa memória. Vai trabalhar essa representação. Então, se prepare, as sensações vão amplificando. Dê um passo, e comece a voltar. Vai voltando dias, meses, anos, as memórias. Isso, um pouco mais devagar, um pouco mais devagar. Isso, isso, isso. Onde você já está, Sibeli? Está tudo bem? Então, agora, continue caminhando. Continue caminhando. Vire para a esquerda, e essa linha, ela pode ter curvas, não tem problema. Vire para a esquerda, e caminhe agora, bem devagar, bem devagar para cá, bem devagar. Vai voltando, anos da sua vida, dias, meses, anos. Acesse, o que precisa ser acessado, sinta, o que precisa ser ressignificado, e pare na memória, que precisa ser trabalhada. Mais devagar. Acessando agora, a emoção que está aqui dentro, encontrando, na linha temporal. Isso, acesse. Onde você está, Sibeli? Eu estou na frente, de um ônibus. Na frente de um ônibus? Quantos anos você tem? Três. Três? E o que está acontecendo? A minha irmã, foi atropelada. Sua irmã foi atropelada? Ela está bem, ou ela faleceu, Sibeli? Ela morreu. Ela morreu? Ela é mais velha que você? Perfeito. Sibeli, eu compreendo, toda a dor que você está sentindo, e esse momento traumático, da sua vida. Esse momento pesado. Mas nesse momento, Sibeli, depois de tudo que você passou, nesse treinamento, eu quero que você busque recursos, recursos na sua mente agora. Enquanto, vou enxugando as lágrimas do seu olho, você vai buscando recursos dentro de você. Busque sentir dentro de você, as melhores sensações agora. tudo o que você aprendeu aqui, pois todos os recursos estão dentro de você, ou então você pode criá-los. Inconsciente da Sibeli, quer se comunicar comigo? aceita se comunicar com o professor Lucas? Sabedoria do inconsciente da Sibeli. Qual a melhor forma de ressignificar este evento que não tem como mudar, mas sem como mudar o que está aqui dentro de você? O que você quer colocar aqui, Sibeli? O que o seu inconsciente traz de recurso para você nesse momento? Ouça, sinta, e diga. Quando você estiver encontrando o que você quer pôr aqui, o sentimento que você quer pôr aqui, você vai conseguir dizer, eu estou aqui com você, Sibeli, te empoderando e te ajudando. Muitos anos já se passaram, e lá na frente, Sibeli, você vai perceber que tudo tem um propósito, e alguns propósitos fogem da gente, não é mesmo? Alguns desígnios de Deus fogem do nosso alcance. Mas nesse momento, eu conto com a sua capacidade de entendimento. Sibeli, está me ouvindo? Como você quer ressignificar isso? Ela foi para um lugar que ela ficou bem? Você sente isso? Sim. Então agora você só pode fazer bem para você, cuidar de você. Como que faz para cuidar de você, Sibeli? me amando mais, me cuidando mais. Sim, perfeito. Deixando para parecer fraqueza. Perfeito, muito bem. É só de você que você pode cuidar agora, porque ela já está sendo muito bem cuidada em outro lugar, há muito tempo. faz sentido para você? Você aceita assumir a responsabilidade de se cuidar mais? Sim. Então repita comigo, eu aceito, eu me permito, me amar mais, cuidar mais de mim, soltar tudo isso, porque é o desejo da minha irmã. Onde quer que ela esteja, ela deseja o meu bem, ela me ama, e eu amo ela, e o melhor que eu posso fazer por ela, é cuidando de mim, enquanto estou aqui. isso, agora imagine uma luz curativa, descendo no topo da sua cabeça, passando por todo o seu corpo, todas as suas células, sendo restauradas, renovadas, e sinta um abraço gostoso e carinhoso da sua irmã, porque você leva ela no seu coração, e parte dela está em você, parte sua está nela, sinta esse amor, e tudo que fica aqui agora, esse abraço entre vocês, ela fica feliz, ela sorri para você, e agradece, porque ela não estava em paz, enquanto você não estivesse limpado isso, aceitado isso. Talvez ela te diga até algumas palavras, e você acolhe com seu coração, tudo isso. E a partir de agora, toda vez que você se lembrar desse evento, Sibeli, você vai se lembrar de cuidar mais de você, porque é o desejo dela. Tudo bem, Sibeli? Muito bem. Você está com três anos, não é? Então, vamos caminhar até os seus zero anos, para ver se tem alguma coisa. Vem caminhando, até a barriga da sua mamãe. Se estiver tudo bem, está tudo bem. Se tiver que mexer em alguma coisa, a gente mexe. Está tudo bem? Onde você está? Eu acho que eu estou na barriga da mãe. Está na barriga da mãe? Como é estar aqui na barriga da mãe? Está protegido. Está protegido? Está seguro? Sente amor da sua mãe? Muito bem. Agora, vamos começar a voltar na sua linha temporal. Você vai passar por aquele momento dos seus três anos de novo. Se tiver que mexer ali de novo, a gente mexe. Se estiver tudo bem, a gente vai passar por aquilo. E se tiver outros eventos na sua linha temporal, até a sua vida adulta, no treinamento de PNL, a gente vai parar e vai resolver. Inconsciente da Sibeli, não deixe nada passar. O que for importante, pare. Estamos aqui para te ajudar. Venha caminhando bem devagar. Passando novamente pelo momento que foi ressignificado. Como você está passando por esse momento, Sibeli? Vire para cá um pouquinho. Como você está passando por aqui? Está dando para passar? Quer colocar mais amor aqui? Então coloque mais luz aqui. Um pouco mais de luz aqui. Toda a luz que você pode. Toda a luz que você pode. Para nunca mais isso acontecer. Para nunca mais você sentir isso. Envie mais, 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 mais. Está tudo curado aqui. Tudo limpo. Tudo perfeito. Continue caminhando. Vem passando pela sua primeira infância. Quantos anos você tem aqui? Está tudo bem? Continue caminhando. Se tiver alguma coisa que trabalhar, você para. Chegando aos seus 10 anos. Está tudo bem? Tem alguma rememória que você quer trazer como recurso? Nada? Então continue. Andando, andando, andando. Andando, andando, andando. Isso. Muito bem. Onde você já está? 17 anos. Está tudo bem? Então continue. Vire para a esquerda. Para a esquerda. Direita, desculpa. Direita. Direita de novo. Quantos anos você tem aqui? Isso. Tem coisa aqui. Põe para fora. Um, dois, três. Perfeito. Onde você está, Sibeli? Vem na sua mente. Onde você está? Idade e o que está acontecendo? 23. O que está acontecendo? Você perdeu o nenê? Ok. Seu nenê estava na barriga? Estava. Quantos meses? Deu pequenininho. Pequenininho? Sibeli, você teve filho depois, no futuro? Tive. Quantos? Dois. Dois? Sibeli, já parou para pensar na possibilidade de que um daqueles dois era esse aqui? Faz sentido para você ou não? Faz? Faz quanto sentido? Faz quanto sentido de zero a dez? Sete? Inconsciente da Sibeli. Sabedoria universal que existe na Sibeli. Como ressignificar isso? Qual a sua decisão? Qual a sua escolha para lidar com isso? Agora. Você está aí. Nesta idade, com essa situação que muitas mamães passam pelo mundo. Você sabe que a natureza é tão sábia que quando percebe que o filho não está em plenas condições de nascimento, ela elimina para que venha com mais saúde, com mais perfeição. Você entende isso, Sibeli? Sim. O que te impede de aceitar isso? É assim mesmo? É assim mesmo? E como que você quer se recordar disso que aconteceu? Com tranquilidade. Com tranquilidade. Então repita comigo. Eu escolho. Colocar tranquilidade aqui. Aconteceu porque tinha que acontecer. Eu só posso aceitar. No futuro, eu vou ter dois filhos lindos. Eu vou ter dois filhos maravilhosos. Eles me preenchem. Eles me preenchem. Eles tinham que vir. Eles tinham que vir. E eu estou feliz por isso. Eu sou grata por isso. Pois Deus me deu a oportunidade. Pois Deus me deu a oportunidade. De ter os meus filhos. Isso que está acontecendo aqui. Foi só um evento. Que me ensinou alguma coisa. Eu aceito. Eu aceito. Perfeito. Continue caminhando em direção ao futuro. Saindo, deixando esta cena e vindo para o futuro. Na sua vida adulta já. Muitas coisas passaram. Coisas boas, coisas não tão boas. Se quiser trabalhar alguma coisa, você vai parar. O seu inconsciente vai parar por você. Quantos anos você tem aqui? Isso. Acessando. Acessando. Em um. Dois. Três. Isso. A sensação sobe. Ela sobe. Ela precisa subir. Ela quer falar. A sensação quer falar. Ela quer mostrar. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha para mim. Isso. Sibélia, o que está acontecendo? Eu tenho 33. 33. E o que aconteceu? Eu engravidei do meu segundo filho. Seu segundo filho. E? Eu não queria ser mãe. Você não queria ser mãe? Por quê? Porque você havia perdido uma vez? Não, eu já tinha um. Você já tinha um? Esse é o segundo? Você não queria? Você não queria? Você não queria? Você não queria? E como você se sente por não querer? Eu sinto culpada. Lá no futuro você vai amar o seu filho? Você vai se arrepender disso? Ele veio porque tinha que vir, não é? Mas esse sentimento aqui não é legal, não é? Não é, não é? Vamos limpar isso de você? Então traz seu filho para perto de você, lá do futuro. Dá um abraço bem gostoso nele. No seu segundo filho. Abraça ele. Abraça ele. É para ele que você vai dizer. É para ele que você vai pedir desculpas. É com ele, não é com você agora, Sibeli. Ele está olhando para você. Vou te ajudar, Sibeli. Como que ele chama? Davi. Repita comigo. Davi. Davi. Me perdoe. Eu não sabia o que fazer. Eu te amo. Incondicionalmente. Mais do que a mim mesmo. Isso é o que é real. É isso que existe. Todo o resto é ilusão. Eu te aceito. Eu te acolho. Em toda a minha linha do tempo. Além de todas as existências. E nunca mais. Eu aceito ter culpa. Eu aceito ter culpa. Porque o nosso amor cura e limpa tudo isso. Ele está te ouvindo? E como ele está reagindo a isso? Ele está feliz. Ele está se sentindo mais amado agora? Então desbloqueou alguma coisa entre vocês dois agora. Perfeito? Então está feito. Continue caminhando em direção ao futuro. Se tiver mais alguma coisa de trabalhar, você trabalha. Se não, você vai chegar no momento presente. Vai falar que você chegou no presente. Onde você está? Acho que eu estou no presente. Está no presente. Beleza. Vira para cá mais uma vez e olha o seu passado todo agora. Sua vida toda. Tem mais alguma coisa que você quer editar na sua linha do tempo? Ou você aceita a sua vida do jeito que foi até agora? Eu aceito. Você aceita? Então repita comigo. Eu aceito. Em relação ao passado. Em relação ao passado. Está tudo certo. Eu honro. Eu aceito. Eu aceito. Essa é a minha história. Essa é a minha história. Agora vire para cá. E na sua frente tem o futuro. O futuro está à sua frente. Veja o seu futuro. E você vai caminhar. Vou deixar você livre agora, Sibeli, para caminhar até onde você quiser no futuro. Para a idade que você quiser, para o tempo que você quiser. Ok? Pode caminhar. Aqui? Perfeito. Quantos anos você tem? 55. 55, é? E como é que está a vida aqui? Está bem legal. Está legal? Você está feliz? Estou. O que você conta de novo? Ai, os guris estão grandes agora, né? Os guris estão grandes? Uhum. O que mais? Ai, a gente está feliz, sabe? Que bom, hein? Está gostoso estar aqui, não está? Está. Tem alguma coisa que você quer mudar lá no seu presente para que melhore mais aqui? Ou do jeito que está, está bom? Não, agora aqui está bom. Está bom, né? Perfeito. Sibeli, quando você pensa lá no passado, lá no que aconteceu com a sua irmãzinha, como que vem para você isso? Eu vejo que tinha que acontecer. Quando você pensa no primeiro filho que você perdeu, como vem para você? Eu também penso que tinha que acontecer. Quando você pensa no sentimento de culpa, que você não queria ter o segundo filho, como você sente em relação a isso? Que tinha que acontecer, que está tranquilo. Perfeito. Deu certo. Maravilhoso. Você quer ir a algum outro lugar do futuro? Ou aqui está bom? Aqui está bom, perfeito. Então, ancora esse estado aqui que está gostoso. Grave essa memória. Crie essa cena na sua mente, porque você vai vivenciar ela. Em algum momento, você vai poder reviver ela. Você vai chegar no futuro com a sensação de já ter vivido isso. Olha que legal. Vire para trás agora. Isso, ancorou tudo isso. Gravou essa cena, essa sensação? Então, caminhe ao seu presente. E vindo para o passado, mas na verdade acessando o presente agora. Aqui? Perfeito. Agora, imagine que as linhas são como se fossem cordas. Vai juntando essas cordas aí do passado e do futuro e vai juntando elas, recolhendo a linha e devolvendo para dentro de si, no centro do seu peito. Enquanto você vai devolvendo a sua história, vai sendo devolvida com as devidas correções. E vai agradecendo. Enquanto você vai devolvendo a sua neurologia e ao seu sistema, toda a história corrigida. E é incrível como a sua mente assimila perfeitamente isso. Agora, dê um passo para trás, dissociando-se disso, com segurança, e trazendo todos esses recursos. Busque agora a sua melhor fisiologia, o seu melhor estado, porque agora é a Sibeli, com todas as ferramentas que aprendeu nesse treinamento, é a Sibeli que tem a guerreira dentro de si, que tem a iogue dentro de si, que tem a equilibrista dentro de si, que tem múltiplas capacidades e habilidades. Está muito mais preparada para desenvolver a sua vida de uma maneira plena, sendo a melhor versão de si mesma. Você aceita isso, Sibeli? Perfeito. Então vou contar de um a três, você vai abrir os olhos, se sentindo completamente bem. Um, dois, três. abrindo os olhos, perfeito. Tudo bem? Como foi participar desse exercício? É muito, por mais que, eu digo que sim, que sim, aí eu fico, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. E de repente vem um branco e tu não consegue não falar. E acho que vai ser bem importante para mim, porque essa questão da minha irmã é uma coisa que, por mais que faça muitos, muitos anos, sempre eu senti assim, parece que para o coração alguém fazia assim. Pode liberar isso agora. Isso, agora, assim, claro que eu fico, estou emocionada ainda, mas eu sinto uma tranquilidade, sabe? Perfeito. Tomara que realmente ancore essa nova sensação em mim. Com certeza, já ancorou. Palmas mais uma vez para ela, muito obrigado. 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 Obrigado.